E aí família, tudo verde? Olha a caçinha de volta aqui. Queria pedir pra que você deixasse o like, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Eu vou trazer três informações aqui hoje pra vocês. É um bate-papo bem legal, então eu queria que você ficasse comigo até o final, depois deixasse a opinião de vocês. Faz tempo que a gente não faz um bate-papo, eu queria atualizar sobre as últimas aí do futebol, fiquei uns dias sem gravar, então já juntei tudo e vou trazer aqui pra vocês. Inclusive tem uma informação que vai agradar vocês demais. Antes eu queria deixar um recadinho, eu queria indicar um parceiro aqui do canal, que é a Popsi, gente, um aplicativo de desapego. Então você pode se desfazer do que tá aí, ocupando espaço na tua casa e ainda ganhar um dinheiro. Com isso é super fácil, é só tirar uma foto do produto. O aplicativo tem um mecanismo que automaticamente ele reconhece o que o produto é, né? Você coloca o valor, coloca se ele é um eletrodoméstico, se ele é roupa, acessórios, e aí automaticamente as pessoas que moram na sua região já serão avisadas do que você está vendendo. Assim você economiza com o frete. O aplicativo é totalmente gratuito e o dinheiro da venda é totalmente seu. A Popsi não fica com nada, gente. Então bora lá fazer uma graninha extra aí nessa situação que nós estamos vivendo, né? Eu vou deixar o link do aplicativo aqui na descrição e o aplicativo que o canal dá uma palestrina recomenda pra vocês. Belezinha? Bom, agora sem mais enrolas eu queria começar falando sobre Palmeiras e Corinthians. Na verdade eu não queria precisar fazer essa comparação aqui, mas no momento eu preciso fazer essa comparação porque o Palmeiras está fazendo algo plausível e o Corinthians não, né? Bom, todo mundo sabe que o Corinthians está com uma dívida ferrada, 177 milhões de déficit, né? É o maior déficit da história do Corinthians aí. Enfim, o Palmeiras já passou por essa situação também, mas o momento que nós estamos vivendo é de uma pandemia, né? Então eu queria falar o que o Palmeiras está fazendo, que todo mundo já deve saber, né? Que o Palmeiras apenas mexeu no salário dos jogadores do profissional, comissão técnica, reduzindo 25% dos salários. E na base, no futebol feminino, o Palmeiras não mexeu. O Palmeiras também não fez demissão de nenhum funcionário, né? Ele agiu conforme a lei. Inclusive o Palmeiras também está ajudando os atletas da base que perderam o emprego aí. Então o Palmeiras está fazendo uma boa ação, o Palmeiras está ajudando com cestas básicas também. O Palmeiras mexeu em 70% do salário dos atletas, dos funcionários, e mexeu na base, cortou ajuda de custo, né? Infelizmente essa é a situação do Corinthians hoje. Está prestes a falir, né gente? Essa é a real verdade. Mas a verdade me fez pensar algo. Eu até falei isso na live do Amit, queria agradecer ao Amit por ter me convidado para participar com eles lá na live. E eu falei sobre isso lá, que me fez pensar uma coisa. Como seria se essa pandemia tivesse acontecido lá em 2012, 2013, quando o Palmeiras estava numa situação financeira muito ruim, né? Será que o Palmeiras adotaria essa postura do Corinthians ou não? O Palmeiras continuaria seguindo essa linha que está seguindo hoje? Porque a situação financeira era bem complicada. O que não justifica o Corinthians mexer nos funcionários e não apenas no profissional. Porque o Corinthians entrou numa dívida ferrada por irresponsabilidades deles mesmo, né? Então a responsabilidade não é do funcionário, né? E eu sei que nesse momento todo mundo tem que entender todos e tudo. Mas pra mim o Corinthians agiu errado, assim como o Flamengo também que fez a demissão em massa aí de alguns funcionários. Inclusive eu já queria também citar o Flamengo aqui. O Flamengo eu não vou falar do financeiro e sim do que está acontecendo lá. Eles fizeram os testes aí com 293 pessoas e das pessoas que fizeram o teste, 38 foram testadas positivos. Sendo 3 atletas, 2 já estavam curados da doença, né? Isso me faz pensar que o futebol realmente não vai voltar hoje, não vai voltar amanhã. E vai demorar muito, muito mais, gente. Porque como, né? Como que vai botar um campeonato brasileiro pra funcionar se tem um clube que está com atletas, comissão técnica, não sei ao certo porque eles não divulgaram os nomes que estão aí infectados. Isso porque o Palmeiras ainda não fez os testes, né? Também vai fazer. Tomara que ninguém esteja infectado. Mas tudo pode acontecer. Até porque tem jogadores que viajaram, tiveram contato com pessoas que talvez tenham tido essa doença. Tem pessoas que tem ela, mas não tem reação nenhuma. E mesmo assim ela está com a doença e pode transmitir. Por isso que a quarentena, por isso que o isolamento acaba sendo bem crucial aí nesse momento, né, gente? Então é muito triste o que está acontecendo com o Flamengo. Desejo forças. Nesse momento não tem clubismo. Que todos se curem logo. Até porque já veio um integrante aí do Flamengo, a Óbito, né? Que todo mundo viu. E isso é muito triste, gente. Porque a vida está acima de tudo, né? Enfim, eu queria falar rapidinho sobre o que o Rony comentou na entrevista dele ontem à Fox, né? Ele falou sobre a obsessão que o Palmeiras e ele e o Luxemburgo têm sobre a Libertadores. Que eles querem por meio de tudo ganhar a Libertadores. Eu amo cantar aquela música no estádio. A Taça, Libertadores, obsessão. Ou pelo menos amava cantar, né? Mas o que me aparenta, eu posso falar hoje do elenco do Palmeiras, o de hoje, né? O que nós temos agora. Me parece que eles não estão preparados psicologicamente para uma obsessão. Aquela pressão toda que tem em cima de ganhar. Precisamos da Libertadores, precisamos da Libertadores. Eles não sabem lidar com isso. Principalmente quando está ali no mata-mata. Quando precisa vencer, você sente que os jogadores não têm psicológico para aguentar a pressão da torcida. Gente, então essa frase obsessão me preocupa sim. Sim, me preocupa. Lógico, todos queremos a Libertadores. Não podemos esconder que sim, é a competição que o Palmeiras vai com certeza de novo priorizar. Vai com certeza entrar com tudo. E é aí que eu falei para vocês que entra a minha preocupação. Por ter jogadores que não sabem lidar com essa pressão que vem da torcida. Porque a gente quer a Libertadores há anos. Vou torcer para que o Luxo consiga essa Libertadores para o Palmeiras. Eu acho que ele ganhando uma Libertadores vai disputar diretamente com o Felipão. Quem dos dois é maior aí da Sociedade Esportiva Palmeiras? Porque o Luxo tem grandes títulos também com o Palmeiras. Mas eu ainda falo para vocês que eu prefiro o Felipão. Porque o Felipão conseguiu a Libertadores, né? Que é um dos títulos mais importantes para mim. Cássia. Enfim, então que o Luxo consiga trabalhar o psicológico dos jogadores. Para que esse ano... Não sei esse ano, gente. Não sei se vai ter Libertadores esse ano. Mas para que o próximo ano... Quando voltar tudo isso, o Palmeiras consiga sim buscar a Libertadores. E lógico, também contratando algumas peças pontuais, né gente? Porque senão, com esse elenco aí, acho muito difícil. E a última informação que eu queria trazer para vocês, que é a mais esperada, é que o Getafe bateu o martelo e já falou que vai sim contar com o Deverson. Então, gente, o Deverson provavelmente não volte mesmo ao Palmeiras. Lógico, vai depender tudo de um acordo. Eles querem que o Palmeiras dê um descontinho aí. Ah, porque estava no contrato com o Deverson. Eu teria que fazer 9 gols e atuar 50% dos jogos para o Getafe comprar o Deverson por 28 milhões. Mas com essa parada toda, se bem que se for parar para pensar, eu acredito que nem se não tivesse acontecido toda essa pandemia, o Deverson não faria 9 gols, né? Então, com certeza, o Palmeiras precisa dar um desconto aí para o Getafe comprar ele. E para ele nunca mais voltar à sociedade esportiva Palmeiras. O Deverson já falou também que ele pretende ficar por lá, que ele está muito feliz por lá. Então, a vontade do jogador acaba valendo também, né? O Getafe está todo iludido com o Deverson. E que tomara que eles não estejam escutando o meu vídeo aqui. Porque, bom, faz assim. Deverson é craque, viu? Podem contratar de olhos fechados que vocês não vão se arrepender. Então, essa é a notícia boa. O Deverson fica. O Deverson não vai voltar. Essa negociação só vai ser concretizada depois que voltar o futebol, tá? Então, não vai ser amanhã, não vai ser hoje. Mas, gente, o Deverson não volta ao Palmeiras. Não volta. A não ser que, sei lá, né? Do jeito que o menino é maluquinho, a gente fala que o Deverson não volta. Mas, gente, vocês já viram a situação toda do Deverson aqui quando era no Palmeiras, né? A gente falava uma coisa, ele ia lá, fazia outra. E plantava um monte de coisa e distorcia tudo e fazia graça. Então, mas assim, o Getafe vai, quero contar mesmo com o Deverson aí pras próximas temporadas. Então, é isso, gente. Queria atualizar vocês mesmo, queria fazer um bate-papo. Eu peço que vocês, por favor, verifiquem aí, gente, se o sininho de vocês aqui está ativo. Porque, gente, tá muito difícil. O pessoal não para de falar, Cássia, eu não tô recebendo os seus vídeos mais. O que tá acontecendo e eu não sei, gente, o que fazer. Porque, às vezes, eu fico dois dias sem gravar, mas eu sempre trago algum conteúdo aqui pra vocês. E, mesmo assim, caiu demais as visualizações. Eu sei que o momento não é olhar só pro meu umbigo, né? Eu sei que tem coisas mais importantes, o futebol fica em segundo plano. Mas, gente, também faz um conteúdo pra distrair você que, nesse momento, está passando por uma dificuldade. Porque aqui também não tá fácil. Eu posso falar com propriedade pra vocês. Então, um pouquinho de força que eu tenho, eu me levanto e venho aqui na frente das câmeras pra gravar pra vocês. É isso, gente. Muito obrigada por terem ficado comigo aí. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. A gente se vê com mais informações depois. E avante, palestra. Gente, eu já tinha finalizado o vídeo. Eu tinha esquecido de falar pra vocês uma coisa rapidinho, tá? Eu estou com um projeto novo aqui. Eu não vou falar datas ainda pra vocês, porque eu ainda preciso conversar com as meninas que vão participar desse projeto também. Tá? Vai ser uma live, já adianto que vai ser uma live. Mas não apenas com a mídia palestrina. Eu vou reunir mulheres que falam de futebol, mas também de outros clubes. A gente vai abrangir isso. E eu tô querendo fazer uma ação também, tá? Que eu vou passar em mais detalhes pra vocês. Teve um acontecimento aqui, que eu vou explicar também mais pra frente, que me fez pensar bastante. E que eu quero fazer essa ação junto com as meninas. E eu quero contar muito com o apoio de vocês. Então, peço pra que vocês fiquem ligados aqui no canal. Provavelmente eu vou postar um vídeo específico falando sobre isso. Vou fazer posts na comunidade, tá? Então, eu vou fazer tudo certinho e eu vou passando pra vocês. Eu só peço que vocês estejam comigo nesse momento aí. Como eu disse, tá difícil pra mim, mas tem pessoas que estão em situações piores. E essas pessoas que estão em situações piores, eu espero que o pouco que eu faço aqui, eu posso ajudar, tá bom? Isso daí já é uma ideia de umas duas semanas já, tá? E agora que eu consegui colocar em prática, porque esses dias não tava muito bem, mas agora eu vou conseguir colocar em prática pra vocês. Então, fiquem ligados aqui no canal, belezinha? Então, era isso. Até a próxima e avante, falece!